Fala galera, tô aqui com esse óleo aqui que eu tô usando já há um tempo aqui na fanzeira aqui Aqui ó, o pessoal fica duvidando onde eu toco o óleo aqui, abastei esse aqui ó Esse aqui é o posto bandeira, bandeira Shell, beleza? Gasolina V-Power E a moto é essa aqui, vou mostrar a motinha como que tá aqui ó Ó, vive a cores aqui A fanzinha tá aqui ó, com quase... Quase 81 mil, ainda não fiz o motor da fanzinha Tá todo original aqui Escapamento original, retrovisor A única coisa que tem aqui de mudança na moto aqui é coroa Eu uso uma coroinha 38, desde que eu comprei ela eu tirei a original E um pinhãozinho 15 que eu diminui um dente aí né, o original é 15 Então olha o que eu uso aqui galera, é esse aqui ó Shell Advance 1080 AX7 Ele é semi sintético aqui ó, pra moto Já tem agente de limpeza ativa Mas o detalhe tá aqui atrás do óleo aqui ó Pra quem gosta daquele óleo Motul pra moto de alta performance né Esse óleo aqui ele é a mesma coisa ó, o API dele é SM Que é muito melhor que o SL E olha aqui o jasso dele aqui ó, ele já é MA2, beleza? Então eu tô mostrando pra vocês aqui, óleo de qualidade Eu rodo né, eu rodo na minha moto 3000 né Não sei quanto que desceu aí Desceu bastante óleo ainda? Bastante, e clarinho ó, nem queimado não tá Aqui ó, você tá ouvindo de quem tá trocando aqui ó, o óleo tá Clarinho, clarinho Clarinho ainda, é um óleo com... Tá com 3000 km rodado aí ó E não baixou óleo não Moto com quase 81 mil, não baixou óleo, nada E é esse óleo que eu tô usando aqui ó O da Honda Pra quem não sabe, o óleo da Honda 10W30 semi sintético É um óleo comprado da Ipiranga Então a Honda patentei esse óleo da Ipiranga aí pra quem não sabe E revende né Como se fosse um óleo da Honda Ô Aí É... Então tá aí galera, o óleo é esse aqui 3000 rodado, pode rodar tranquilamente de boa aí Tá? Show de bola